Cadê o celular? Não, não, não é gravação que você está falando. Cadê o celular? Quieto, abaixa a boca. Abaixa, abaixa, abaixa. O irmão vai virar um monte para mim. Ô irmão, olha. Caralho, tá com medo. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa. Quieto. Eu não quero morrer aqui. Calma, calma, boto. Fica quieto. Rê, rê. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente precisa que você ajude a gente. Pelo amor de Deus, Renato. A gente... Não fala, Dani. A gente veio aqui na trilha da Maculha. O pessoal está cercando a gente. Pelo amor de Deus, Renato. Pelo amor de Deus, Renato. Renato, vem, Renato. Por favor, Renato. É, tá eu, o Bruno e o Boto. O pessoal cercou a gente. Corre. A gente veio tentar achar a galera. Rê, vem numa vez. Renato, vem, rê. Vem, vem, vem. Corre, pelo amor de Deus. Mano, tem dois. Calma, vamos. Ó, agora... Eita, vem, tá vindo. Tá vindo? Eu tô igual em nada. A do meio e a inicial. Mano... Eu acho que um pouco no meio, Rê. Mas tamo no meio e a gente tá cercando, Rê. Tá, põe aí. A gente tá no meio do mato. Tá, segura. A gente tá no meio do mato, mano. Vem logo. Rê, corre, corre, sério. Tá, vai falando comigo. Tá, vai falando comigo. Tá, tá. Não demora, mano. Vem logo. Tá bom, segura essa câmera, pelo amor de Deus. Mano, calma. Mano, eles estão com uma tocha. Cada um tem uma tocha. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa, né, Rê. Calma, Renato. Tô correndo aí. Vem, vem, vem. Eles estão jogando nós, mano. O outro tá vindo, o outro tá vindo. O outro tá vindo. O outro tá vindo. O outro tá vindo. Meu Deus, Daniel, tá vindo. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Bora, bora, bora. É o seguinte. A minha irmã acabou de me ligar. Que ela, o Boto e o Bruno foram um caçador de nela escondido. Burrice, burrice. Na trilha da macumba ainda. E olha o lugar aqui. E parece que eles ainda estão cercados. Pega a marcha, pega a marcha. Meu Deus, vai que vai que ser que não tem problema de mentir. Liga pro Renato de novo. Liga pro Renato de novo. Liga pro Renato. Eu vou testar, meu Deus. Opa, acho que o Renato chegou. Será? Chegou, chegou, chegou. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, chegou. Fica quieto, chegou. Ai, meu Deus. Tá, aqui tá os carros deles. Tem alguma coisa no carro? Vai. Isso aqui a gente grita. Ele tem que saber onde a gente tá. É a trilha do meio. Vem, vem, vem. Aqui, Renato. Vem, Renato. Um monte de cara de coisa. Vem pro mato, vem pro mato, vem pro mato. Que? Meu Deus, já guarda. Renato, aqui, Renato, no meio. Renato. Boca, vem do meu lado. Vem do meu lado. Vai, vai, vai. Renato. Aqui no meio.